Nada vai me afastar de ti Espírito Santo, Espírito Santo Fica comigo, fica comigo Espírito Santo, Espírito Santo Meu melhor amigo Eu quero ficar contigo Espírito Santo Quero ficar bem perto do Pai É tão bom ser lavado no sangue Nada vai te afastar de mim Eu quero ficar contigo Espírito Santo Eu quero ficar bem perto do Pai É tão bom ser lavado no sangue Nada pode te tirar de mim Espírito Santo, Espírito Santo Fica comigo, fica comigo Espírito Santo, Espírito Santo Meu melhor amigo, meu melhor amigo Espírito Santo, Espírito Santo Fica comigo, fica comigo Espírito Santo, Espírito Santo Meu melhor amigo, meu melhor amigo Eu quero ficar contigo Espírito Santo Eu quero ficar bem perto do Pai É tão bom ser lavado no sangue Nada pode te afastar de mim Eu quero ficar contigo Eu quero ficar contigo Espírito Santo Eu quero ficar bem perto do Pai É tão bom ser lavado no sangue Nada pode te afastar de mim Eu quero ficar contigo Eu quero ficar contigo Eu quero ficar contigo Espírito Santo Meu melhor amigo, meu melhor amigo Espírito Santo Espírito Santo Fica comigo, fica comigo Espírito Santo 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Fica comigo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Fica comigo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Fica comigo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Fica comigo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo